Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, beleza? Meu, deixa muito like, mas muito like mesmo, galerinha, porque, meu, o youtuber só tá notificando a galerinha que mais deixa like, então, meu, se você não deixar o like no vídeo, você não vai receber os vídeos na sua box, beleza? Então, meu, deixa o like aí no vídeo, demorou? E, meu, eu tô bolando uma coisa aqui na série, galera, pra uma galera participar, tá ligado? Tô bolando um negócio bem maneiro, velho, então, velho, se você tá ansioso pra isso, deixa o seu like aí no vídeo, comenta o Wolf, eu tô ansioso, porque eu quero ver quem tá, beleza? Beleza, 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 beleza? Mano, eu espero que isso dê certo, torçam pra dar certo o que eu quero fazer, beleza? Então, meu, deixa o like aí no vídeo, se você quer saber logo esse segredo, mano, e arrebenta também no botão de inscrever-se embaixo, e também ativa o sininho do canal, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Por que que eu tô sentindo o chácara do tio Sastre pra cá? Ué, mas ele nunca gostou das águas termais? Ai, meu Deus do céu, só falta ele estar aqui Ai, faz tão tempo que eu não venho aqui Nossa, aqui é muito quente, nossa senhora Ai, meu Deus do céu Ó, ó lá ele Ó lá, ó lá Por que você tá aqui dentro? Por que? Sai, sai, sai Por que eu não posso ficar aqui dentro? Não, leu a placa, não? Ai, Sasuke Premium Apenas ele, mais ninguém Ai, meu Deus do céu, como essa placa valesse alguma coisa aqui Eu comprei esse lugar aqui Não, 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 pera, você comprou as águas termais Não, eu comprei esse lugarzinho nas águas termais Ai, meu Deus, por que só esse lugarzinho? Por que? É só pra mim Você sabe que eu sou o Hokage, né? O que que tem? Eu posso colocar esse lugarzinho aqui no meu nome, assim, né? É, ah, então o senhor é corrupto, então Atenção! Não, não, não! Ele é corrupto! Vamos tirar! Não é isso! Não é isso! É porque... Pode ser meu, vai ser meu agora Não! Pô! Lugar do Boruto Não entrar mais ninguém Nenhum Uchiha Pronto! Só espera, só espera Ah, você tá me ameaçando agora? Não! Mas pode acontecer coisinhas com você, tá? Ah, isso é uma ameaça, então? Não! Mas o senhor esqueceu Que você tinha marcado treino comigo agora cedo? Mas eu ia agora mesmo Eu ia me arrumar agora Aí, eu tava vendo o senhor assim, ó Ai, que delícia essa água É, não posso ter um dia de descanso Eu fico toda noite trabalhando pra vila Mas você marcou comigo de me treinar agora Vamos logo, vamos Ai, meu Deus do céu Vai Meu Deus, Boruto Tá virando criança de novo, é? Ah, virando criança Não sou eu que comprei uma água ternal Só pra ficar sozinho ali É, só pra mim, hein Eu comprei meu dinheiro Eu fiz minhas missões Ai, meu Deus do céu Mas você sabe que eu entrei na água Agora você tem que retrocar a água, né? É, né? Vou ter que retrocar a água Retrocar até a porcelana embaixo Ai, meu Deus do céu Elas tem nojo mesmo dessas coisas, né? Lógico Ai, você tá todo nojentinho, né? Que o Sasuke... É, tu que fica sentando em qualquer lugar? Não! Não, né? Lógico que não! Não! Ai, meu Deus do céu O que você quer me treinar hoje? O Sasuke falou que era tão importante Primeiramente, calma Tenho que fazer uma coisa O quê? Calma, calma Fica aí Calma Eu tenho que ativar um botão aqui Que eu já deixei acionado Um botão? É É um sistema aqui Que eu fiz pra nossa arena aqui Porque sabe que a gente Destrói muito ela, né? Ai, meu Deus do céu Viu? O quê? Que tipo de botão Você vai apertar? Por quê? Você tá duvidando Dos meus conhecimentos E dotes, é? Ah, não sei, né? Pra alguém que comprou Água termal Sério, você não é, né? Olha Tá vendo? Ah, você reconstruiu ela É, ó Por exemplo, destrói ela, vai Destruir? É, destrói de algum jeito, vai Hum... Eu acho que não tá indo, hein? É, por causa que ela tá muito forte Você colocou um material resistente aqui É Por quê? Porque precisa Ai, tá bom, tio Sasuke Tá bom, tá? E agora, o que que a gente vai treinar? Muito bem Ok Vamos treinar O seu olho Primeiramente Ai, pera Meu Deus do céu Tá Primeiramente a gente vai treinar Esse seu olho aí E as habilidades que ele tem, entendeu? Tá, tudo bem Que tipo de habilidade será que ele deve ter? Você já percebeu alguma coisa diferente? Bom, a única coisa que eu percebi de diferente Em si Foi que eu tenho conexão com aquela dimensão nova Do clã do Sotsuki, sabe? Então eu vou fazer o seguinte Vamos tentar trazer o material daquela dimensão pra cá O material? É Tá, tudo bem Deixa eu ver se eu consigo Eu tenho que imaginar Meio que é Mas o duro é que eu nunca fui lá Eu nunca fui naquela dimensão Finge que você já foi Tá, tudo bem Eu vou meio que imaginar Eu tô imaginando o meu pai Sei lá Tentando sentir o tchacar do meu pai lá Isso Nossa, é complicado Essa dimensão é meio que Sei lá Tem uma pressão muito grande nela Eu tô vendo isso O quê? O que você fez? A dimensão é amarela? A dimensão é... Ah, o que é isso? O que você tá fazendo? Ai A dimensão é assim, então? Ela é toda... Ela parece metal precioso Até Não parece aquele material do... Da árvore do poder? Sim Realmente 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 Vamos ver se ela é resistente também Vamos ver isso Parece que é muito resistente É, eu acho que... Imagina os seres dessa outra dimensão, né? Ai, meu Deus do céu Vai, tenta agora trazer outro tipo, vai Mas será que tem algum tipo de material naquela dimensão? Pensa, vai Tá, tudo bem Será que não é só isso? Será que tem mais coisa? Será que tem mais coisa? Eita, 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 eita O que é isso? Pera Parece um... Tipo assim, esse material Parece que veio desse Ou ao contrário, Sasuke Olha isso Parece que um é derivado do outro Sim E é dourado, eles Então quer dizer que essa dimensão realmente Tudo assim Eu tô tentando imaginar, Sasuke O tipo de criatura que tem nessa dimensão, sabe? É, então Eu tô tentando imaginar se meu pai tá bem Porque, pelo visto Isso aqui não dá Não tem árvore Não tem plantação Não tem nada Então meu pai não deve ter comida lá, tio Sasuke Ai, essa é a água De lá Ai, ai, ai Ai, ai Que água poderosa Eu nunca vi uma água que queima desse tipo Ai, meu corpo Meu Deus Ela tá se espalhando por esse mundo Meu Deus Ela não para Ela meio que se alaca Vai, volta Boruto, tenta voltar Volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá Volta pra lá Tá dando efeito Não dá dano Boruto Tenta Não dá dano Ai, ai Tu tá conseguindo um pouco Ai, mas isso não é o suficiente Boruto Não é o suficiente Meu Deus do céu Que tipo de água é isso? Que tipo de coisa é isso? Olha aí Sasuke Parece que ela derrete o material Boruto Você não consegue mais Olha só Não adianta Não adianta Boruto Tá, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Você tem que retirar o material daqui Não voltar então Vai Retirar? Ai, meu Deus Tá, eu já não consegui uma vez Vou tentar Meu Deus Você tá até quebrando o material Que eu fiz Meu Deus Tio Sasuke Não, não olha ali embaixo Porque tem um monte De amateraço Senhor Não é porque uma vez Eu treinei com o Saruto Que ficou ali, tá? Ai, você não retirou? Não Não tá isso aí Mais desses cinco anos aí Você ficou com preguiça De retirar o seu amateraço? É só apertar o botãozinho, ó Ó Relaxa, ó Você escondeu isso aqui embaixo da vila? É, mas não tem problema E se uma criança tivesse caído ali? Não vai Tá super resistente, ó Ó Tão resistente que eu te consegui tirar É Mas você tem um poder incrível, né? É, mas e se o Saruto tirar? Ele sabe que ele consegue, né? Tá, mas o Saruto não vai se queimar ali Tu sabe que ele é poderoso É, mas se ele tirar e esquecer isso daqui aberto E uma criança cair lá Ah, eu brigo com ele daí Ai, a criança queimada Calma, Boruto, calma Depois eu tiro isso ali Ai, meu Deus Tati, o Sasuke Esse olho pelo visto Então vamos fazer o seguinte Já que tu quer tirar tanto Você mesmo vai tirar, vai Ah Não Não precisa Vai agora Vai, anda Mas não fui eu que coloquei Saruto que botou teu filho, vai Ele era criança naquela época ainda Vai O Saruto não sabe fazer o Amaterasu Ih, ele sabe sim Sabe? Sabe Ai, meu Deus Tá, vamos lá Calma Isso, calma Agora retire aquele fogo de lá, vai Isso 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 Ó, tinha até material ainda Nossa, tem muito material dele Pronto Isso Pronto, resolvi A caquinha Ah não, tem mais aqui ainda, ó Pronto, tira você agora Vai Deixa eu te visitar Pronto Resolvemos a caquinha do Sr. Sasuke Uchiha Sr. Saruto Sr. Sasuke Uchiha Mas o Sasuke Bom Pelo que a gente pode ver Esse olho tem uma grande ligação Aquela dimensão deles, né Uhum Bom Eu tô pensando Seriamente Pra lá logo salvar meu pai Tio Sasuke Logo de uma vez Sem treinar tanto assim Mas Eu tava imaginando O que meu pai deve estar passando lá Sabe? E agora Tio Sasuke A gente tem uma grande arma com a gente O que? Bom O Kawaki veio Eu consegui trazer ele até aqui Sabe? Com esse olho Sim Bom Eu falei pro Kawaki O nome do Haruki Ele ficou tremendo de medo Tio Sasuke Tremendo de medo Ele ficou com medo Daquele moleque mesmo? Ficou com medo Até o ser mais aterrorizante do mundo Ficou com medo daquele menininho Meu Deus Então será que aquele menininho É tão poderoso assim? Bom Eu não sei Mas eu vi que tem um mundo de coisa diferente na minha casa Igual aquele tronco Por que que tava no seu banheiro? É, né? Porque o senhor Saruto Não, quer dizer O Kawaki levou pra lá O Saruto o quê? Não, o Kawaki levou pra lá O Saruto o quê? Não, é que o Kawaki é muito parecido com o Saruto, sabe? Você tá escondendo alguma coisa de mim Não estou não Você tá escondendo alguma coisa de mim Por que você acha? Porque eu sei que você tá mentindo Você tá ficando irritado Eu sei quando o senhor está mentindo Você tá ficando irritado Ai, para, Boruto Tá, tudo bem Para, Boruto Eu vou perguntar pros próprios Saruto, tá bom? Vai perguntar então Pode perguntar Ele vai falar também A mesma coisa Se tiver alguma coisa de diferente no Saruto Ó, vou cortar o salário do senhor Sasuke Acho que... Ah, pela metade Relaxa Relaxa Que ainda vai ter aquela vingancinha Que você fez lá no... Lá nas fontes termais Ah, você vai se vingar então? Ah, você que... Você que fez caquinha Meu nome é Zetsu Negro O quê? Tô brincando, idiota Tchau Nossa, eu quase ia te matar Boruto Ai, ai, tá Então esse senhor Ele realmente tem esse poder Meio que de ligar as dimensões, né? Bom Sempre foi meio que essa habilidade do Jogo Eu consegui meio que ligar as dimensões Agora você tem que saber Como que eu faço pra eu ir até essa dimensão E salvar meu pai Ai, meu Deus do céu Tô meio que aflito com ele lá Sei lá Vai saber o que se passa lá dentro Vai saber que tipo de criatura que tem lá dentro Mas tá Deixa eu ir pra casa descansar um pouco Que mais tarde eu tenho que trabalhar Eu já vou trabalhar até mais tarde Meu Deus Ai, vai um pouco pra lá, sarada Você tá acompanhando a cama inteira Esse é o tal do Boruto, você acha? Eu acho que é ele Vamos ver Eu tô sentindo uma grande energia Ai, vai um pouco pra lá, chata Ai, vai um pouco pra lá, chata Quem que é essa mulher aqui? Você Oi, garoto, tudo bom? Você... Ai... Ai, meu coração Por que ele tá tão quente? Mais, 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 mais Mais, 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 mais Por que eu sinto como se eu te amasse muito? O que é isso? Calma Meu coração Fica quietinho Vem comigo, tá? Vem comigo, juntinho comigo, tá? Meu mestre vai adorar você Quem é você? Calma, vamos indo, vamos Quem é você? Mas, eu não tô ligando que eu tô indo Isso, pode vindo Essa sensação é a certa Você tem que sempre vir atrás de mim Quem é você? O que tá acontecendo comigo? Pessoa que você vai viver comigo pra sempre Meu Deus Eu não tô entendendo